Tubarão martelo, 3 a 6 metros, com pesos entre 230 kg e 450 kg. Tubarão tigre, 3 a 4 metros, pesando de 385 a 635 kg. Tubarão branco, 4 a 6 metros, pesando de 1 a 2 toneladas. Tubarão frade, 8 a 12 metros, pesando cerca de 4 a 7 toneladas. Tubarão baleia, 12 a 18 metros, pesando de 15 a 20 toneladas.